TAMEC Hoje eu to pelas bar de lá Ontem a pouco eu não brato na pista Faz o contato com o mano do book Manda ele separar as novinhas Porque eu vou atravessar a Kenny Parar lá no 15 e tirar o estresse Como é que, como é que, como é que tá o paraíso TAMEC E o Lod 15 TAMEC 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 E o Lod 15 TAMEC E o Lod 15 TAMEC TAMEC Quem comanda a putaria esse moleque é nota mil Menapril Menapril Quem comanda a putaria esse moleque é nota mil Menapril Menapril Esse moleque Esse moleque Esse moleque Esse moleque Esse moleque é nota mil Menapril 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 Tua Prepara Tua Uma Tua Você é o mais pica danado